Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Emerson Paranaguato e nós vamos falar um pouquinho sobre roupa de frio e um pouco do inverno na Polônia. Então se você quiser continuar assistindo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, compartilha com aquela pessoa que você sabe que está vindo para a Polônia ou está indo para um país frio e vamos lá. O que acontece e por que eu decidi fazer esse vídeo? A gente está numa época do frio, né? O frio chegou, o inferno chegou, a neve chegou. Então é normal com que as pessoas do Brasil geralmente me perguntem assim Ai Emerson, como é que é aí? Nossa, eu não sobreviveria no frio. É muito frio para mim. Então é bem normal a gente ter esse tipo de comentário. Ou até mesmo quando eu vim para cá, as pessoas chegavam e perguntavam Nossa, mas como é que você vai viver lá? Como tudo vai acontecer? Então hoje eu vim só para abrir um pouquinho a mente das pessoas. Atualmente muito conteúdo é gerado na internet e tem grupos que as pessoas procuram antes de vir para cá. Mas é bom ter essa ideia da realidade, né? Porque você escrever e mostrar são duas coisas diferentes. Então vamos lá. A Polônia é bem diferente do Brasil em termos de construção. Então a gente não passa muito frio porque em todo local que você vai é muito quente. Ou é quente ou é confortável. Então por exemplo, hoje eu estou aqui em casa de suéter. Porque eu gosto desse sentimento. Mas por exemplo, eu já estou descalço e não estou com uma meia. Por quê? As casas aqui, elas são muito bem preparadas para receber esse tipo de ambiente. Então as paredes são muito grossas. E existem, eu estou olhando aqui porque o meu aquecedor fica em frente à minha mesa. Então é muito normal que tudo seja muito preparado. Por exemplo, as janelas, elas são feitas de duplas camadas. Então o frio, a minha passa porque está meio estragado. Mas não é um frio uau, vai morrer, nem nada. Eu lembro que quando eu morava em Curitiba eu passava muito frio. Porque a janela era assim um vidro dessa finurinha. E aqui não. Mesmo que o vidro seja dessa finura, ele tem duas camadas para vedar o frio entrar. Além das duas camadas, as paredes, elas têm mais ou menos dessa grossura. Então olhando ali tem uma grossura visivelmente boa. Eu vou colocando as imagens aqui sobre o que eu for falando. Em alguns ambientes também, por exemplo, a minha casa é pequena. Ela tem mais ou menos 40 metros quadrados ou 40 e pouquinhos metros quadrados. E eu tenho no total três aquecedores. Um no quarto, um no banheiro e um na cozinha. Esse aqui do quarto eu não consigo regular. Então quando ele está ligado pela cidade, está ligado. Porque vocês vão ver ali que ele não tem o registro de girar. Porque é antigo, talvez quebraram, nunca trocaram. Não tenho ideia como seja para fazer a troca de um aquecedor. Mas em modo geral ela é muito quente. Quando você sai de casa e você vai para outros ambientes, geralmente aqui a gente não... Porque, sabe, é uma história daquela. Para que você vai passar frio sendo que você tem uma roupa? Então as roupas aqui são diferentes das roupas que a gente usa no Brasil. Então a gente se protege muito mais. E as roupas aguentam muito mais o frio. Então eu vou mostrar algumas jaquetas daqui a pouco para vocês. Que eu comprei durante esse tempo que eu estou aqui. E aí eu vou recomendar qual eu acho que seria para cada estação. E qual você deveria comprar caso você chegue agora nessa época do frio. Hoje está um pouquinho nevando lá fora. Eu posso mostrar para vocês depois. Mas está muito claro. Então talvez a luz possa vir trocar um pouquinho, tá? Então eu trouxe quatro jaquetas de proteção de neve. Para diferentes tempos que você possa passar pelo ano. Então tenha em mente que você vai ter mais de uma jaqueta. Primeiro, por questões de higiene. Você não pode ter a mesma jaqueta porque você transpira. Então é bom ter mais de uma jaqueta. E a segunda questão é pelo tipo de estilo e forma de aquecimento. Então quando eu cheguei aqui, eu fui direto na Decathlon. Então se você vier para cá, Decathlon ou lojas de esportes para neve serão as lojas principais que você vai encontrar roupas rápidas, práticas e baratas. E se você não está com muito dinheiro, existem lojas de segunda mão. Então second hand stores. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal. Então eu vou deixar ele linkado aqui embaixo para você assistir. Essa daqui é uma jaqueta que aguenta menos 25 graus. É difícil mostrar ela assim porque eu acho que está dando muito pouco contraste. Certo? Eu comprei ela na Decathlon. E ela é dessa marca Quechua. 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 Então o tipo de roupa de material que ela é, ela é esse material que canta, que eu sempre digo, ó. Então esse material aqui geralmente ele vai ser mais a prova de água. Então você pode tomar uma chuva com ele e ele não vai te molhar. E aqui por dentro ela tem como se fosse um estofadinho, sabe? Aqui por dentro tem como se fosse um algodão ou uma manta acrílica. O que eu gosto dessa jaqueta é que ela aguenta qualquer tipo de ambiente, já que ela é menos 25 graus. Porém, você, quando usa esse tipo de jaqueta, você tem que usar ou somente um suéter fininho por baixo, ou só uma jaqueta, uma camisa. Porque quando você entra em ambientes, por exemplo, você vai ao mercado. Ao momento que você chega ao mercado, você vai começar a passar muito calor porque o mercado é quente. Então você está com isso, você está com uma camisa e uma outra camisa por baixo. Então é um pouco quente assim para você passar. Mas de toda forma, se você for para um local assim, vai só com um suéter por baixo e ela, que ela já te protege perfeitamente. E o preço dela, mais ou menos, eu paguei uns 300 watts. Então assim, se eu fosse recomendar que você chegou no inverno ou você chegou numa época mais fria, essa seria a primeira jaqueta a recomendar, porque ela é muito versátil. Então eu só não gosto muito dela porque eu fico maior do que eu já sou. Então assim, ela tem essa touca e aqui tem um pelinho que ela pode ser removida, eu não gosto. E ela é muito bem quentinha e ela aguenta assim, ela é uma jaqueta, vamos dizer, muito versátil. Essa aqui é uma recente que eu comprei, comprei quando eu fui para a Holanda. Ela é do material interno daquela outra, então ela é como se fosse esse, só que ela não canta. Por que que ela não canta? Ela é uma jaqueta como se fosse um saquinho de lixo. Então ela se adapta melhor no seu corpo, ela é quente o suficiente para te manter aquecido, a temperatura, vamos dizer, 1 grau, porém você tem que ter mais coisas por baixo. Então um suéter mais quentinho, uma camiseta mais quentinha. O problema dela maior é que ela não é a prova d'água, né? Então se cair uma chuva aqui, a água vai passar pela manta acrílica que existe aqui embaixo e aí você vai ficar todo molhado. Já a outra não, ela aguenta neve, ela aguenta chuva, ela aguenta raios, ela é mais resistente. Essa daqui é mais barata, eu paguei cerca de 16 euros. Então foi mais ou menos uns 100 watts. Então ela é muito boa e eu gosto dela porque ela é muito versátil. Então para eu ir no mercado, voltar aqui a coisa rapidinha, pouquinho, eu não vou precisar me empacotar tudo. Então ela é ótima, eu gosto, eu tenho muito dela. Essa aqui, outra jaqueta que canta, é essa também da Kishwa. Só que essa daqui a gente chama de corta-vento. Ela é uma jaqueta fininha, tá vendo? Ela é bem fininha, levinha e foi a primeira jaqueta que eu comprei aqui. O ponto é que, quando você vai usar essa jaqueta, ela fica mais apertada no seu corpo, né? Para o vento passar mais rápido. Ela é a prova de água, então você, né? Se chover, você não vai se molhar, a não ser que seja uma chuva de, assim, enorme. Porém, ela não te aquece muito. Ela mantém o calor que você tem, né? Na verdade, a outra também não te aquece, ela só te mantém. Só que ela é mais fina, tá vendo? Ela não tem aquele estofado por dentro. Ela só tem uma montinha, assim, que te aquece, mas nossa, não é tanto. O problema dessa daqui é que, ela não é uma jaqueta para inverno, inverno. Isso aqui é para a minha estação. Então, quando está começando o inverno, ou quando está terminando o inverno, você poderia ter essa, porque ela também necessita de staffing, né? De stuffing, que tipo, ela também necessita de coisas para colocar, então você tem que estar com um suéter e outra coisa por baixo, porque senão você não se aquece. E ela tem uma toquinha também para você ir para a rua, caso você queira não pegar uma chuva, tá? Então, vamos fazer uma escala. A primeira que eu mostrei seria a que eu mais recomendaria. A segunda que eu mostrei. Se você vive em um país que não é só Polônia, que não chove muito, seria a segunda. Essa seria a terceira que eu recomendaria, tá? E essa aqui foi a primeira que eu comprei. Eu cheguei e comprei isso sem pensar, sem pesquisar, sem ter um vídeo como esse. E a última eu comprei no Brechó, que ela é assim, do material que canta, tá? Isso aqui é mais a prova d'água e a prova de neve. Ela é uma jaqueta de neve, para neve mesmo. Aqui abaixo, você identifica que é de neve, porque ela tem um elástico para grudar dentro da tua calça, para não entrar neve dentro do seu bumbum. Ela é bem grossa. E essa, quanto a primeira que eu recomendei, elas são muito resistentes ao frio. Essa aqui não tem uma medida de quanto ela tem de resistente. A outra é menos 25, menos 20. E essa aqui é muito resistente. Eu já fui a frio de menos 15 graus e ela estava bem ok. Porém, eu me sinto como se fosse um pneuzinho, um sushi com ela. Não que eu não esteja gordinho, mas é que ela tem uma aparência mais arredondada, assim. Então, ela parece um sushizão pneu. Essa aqui é para neve. Eu paguei 60 watts. Então, foi um super deal. Ela está novinha. Ela ficou umas sujeirinhas aqui, mas nada me prejudicou por eu ter comprado isso no brechó. Então, eu achei um super deal e eu usei ela para esquiar, para ir para neve, assim, montanha. Quer ir no shopping, no mercado, ou fazer alguma coisa casual, ir no governo, ou fazer qualquer coisa, assim, que não seja passear, que você tenha que tirar. Porque se você tem que tirar e ficar carregando, é muito ruim. Até mesmo em avião. Você não vai conseguir. Você pode viajar com uma jaqueta dessa, você tem um problema, só que ela ocupa muito espaço, essas grandonas. Então, ter essas pequenininhas, por exemplo, essa aqui, de saquinho de lixo, ela vem com um pacotinho, e aí você pode dobrar e colocar ela dentro de um pacote, porque ela fica super confortável lá dentro. Certo? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, já sabe, não deixe de se inscrever no canal, dê um like, compartilhe nas redes sociais, caso você tenha algum amigo que esteja viajando para um país frio, ou com neve. E, se você tem interesse em conhecer a Polônia, Wrocław, a minha cidade é muito maravilhosa, recomendo a todos. Tá bom? Vou mostrar um pouquinho da neve para vocês. Ó, eu moro numa região que tem uma igreja ali, então tá cheio de neve. E a parte pior da neve é isso aqui, ó. Aqui os carros começam a passar, começam a ficar sujos, aqui até que nem tá tão sujo. Mas nas beiradas pra lá, fica um pouco mais sujo. Então, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Nos vemos numa próxima... num próximo assunto. E, se você tiver alguma dúvida sobre a Polônia, algum vídeo em específico, deixa aqui nos comentários abaixo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto